Lava as mãos, lava as mãos, com sabão, lava as mãos, porque é bom lavar as mãos, lava as mãos, lava as mãos. Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui, mas o motivo é um pouco sério. Nós vamos falar desse tal de coronavírus, essa desgraça mundiça que veio pra matar nós de preocupação. Isso sim, eu nem sei se tem mais muita coisa pra falar, porque cada minuto é um vídeo no Zap Zap que eu recebo. Todo mundo virou doutor agora, os doutores, porque eles assistiram um vídeo de 47 segundos. Às vezes é uma sacneira que dá vontade de pegar e esganar quem manda, de tanta bobagem que é. Então já fica aqui o primeiro conselho da Dona Maria, cuidado com o que vocês mandam pra frente. Corrente de oração pode. Aqueles bom dia cheio de florzinha, anjinho piscando, também. Segunda coisa, que vocês já devem estar cansado de ouvir, só que tem muita coisa que vocês escutam toda vez a mãe de vocês falar e não fazem. Pelo amor de Deus, lavam essas mãos de vocês, lavam com sabão. Isso não é só agora por causa do coronavírus, tem que ser sempre. Vocês andam por ali em volta, não sabem onde é que passam, o que botam nas mãos. Então chegam e lavam essas mãos de vocês. Pelo amor de Deus, lavam. Esporcachão, não esporcachão, que são. Outra coisa, vocês vão expirar. Bota um braço na frente, assim ó. Não é coronavírus, eu acho né. Também não é só pelo coronavírus, é por educação. Se tu não quiser tapar com os braços, tapa com os pés então. Mas tapa, que se tu não tapar, eu vou te chamar no tapa. Ficou meio confuso. Mas vocês entenderam né. É a mesma coisa que vocês faziam pra limpar os ranhos. E não vem me dizer que tu não fazia, que eu sei que tu fazia isso. Se tu não conseguir lavar as mãos, passa álcool gel. Passa. Outro conselho importante, não sai tomando qualquer remédio que tu vê na frente. Que tem uns que faz mais mal do que bem. Se tu soubesse tanto de remédio, tu tava trabalhando numa farmácia. Outra coisa, nós temos mania de se enxergar, se dar as mãos, se abraçar, as comadres se beijar. É legal? É. É coisa de gente querida? É. Mas por um tempo, vamos dar uma evitada. Levanta as mãos de longe, abana, grita. Mas vamos evitar o contato. Eu acho que nem precisaria falar, né. Mas nada de baile e folia que tá cheio de gente reunido. E também já é bom que eu respeito um pouco porque é quaresma. Outra coisa, gente. Quarentena não é férias. Ficam em casa. Com quantos anos tu descobriu que quarentena não é 40 dias? Aí tu vai me dizer. Mas o que eu faço na quarentena em casa? Sabe o que tu pode fazer? Ajudar no serviço. Conversar com teu pai e com tua mãe. Estudar um pouco. Jogar baralho. Não baralho não. Porque as cartas se passam daí não pode. Tu pode caçar um rato no paiol. Te arrancar os bichos de pé. Coisa pra fazer? Tem. Mas vamos se cuidar, minha gente. Pelo amor de Deus. Se tu não tá preocupado que tu é o fortão de saúde e não vai morrer. Saiba que tem gente que é mais frágil que tu. Se preocupe um pouco com os outros também. O nome disso é empatia. Tá? E também que não precisa acabar com tudo nos mercados. Se acabar a comida, aqui na colônia tem. Então vamos se cuidar. Vocês da colônia também é. Que o pessoal da cidade precisa de vocês que plantam pra eles poderem comer. Só as máquinas sem as pessoas? Não adianta de nada. Crerio, quanta lição de moral é. Ah, e aproveitando o momento. Também eu quero falar uma coisa muito importante sobre as empresas. Quando tu precisar comprar alguma coisinha de mercado. Vai no mercadinho da esquina. Vai na farmácia do teu amigo. Ajuda os pequenos também. Eles precisam se manter nesses momentos difíceis também. Tá, minha gente? Esse é o conselho da dona Maria. Pra nós passar por mais esse momento difícil. Vamos se ajudar, minha gente. Vamos se ajudar. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.